Entra a TV e a Rádio, eu aproveito todo o tempinho que eu tenho para fazer quadradinhos para a nossa campanha Ponto a Ponto de Amor. Eu tenho feito uma média de uns dois, três por dia só, porque não dá tempo de fazer mais, né? Estou aqui terminando mais um. E aí você pode se perguntar, ah, mas tá, eu não tenho, não sei fazer crochê. Aí sabe o que você faz? Você pode mandar para a gente aqui um novelinho de lã. Isso, nós fazemos os quadradinhos, vamos formar as mantas e no dia 21 de junho, quando começa oficialmente o inverno, a gente vai entregar para as crianças carentes. Você também pode mandar a sua contribuição para a nossa campanha, tanto para a TV Tarubá, quanto a Rádio Pomeia, aqui em Cascavel. E assim nós vamos receber o seu amor e a sua solidariedade. Conto com você. Olha que lindo que fica. Depois a gente junta tudo e faz uma manta ficar bem quentinha para o inverno das crianças carentes.